Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro. Espero que você esteja em paz. Vez ou outra, a gente precisa aproveitar os momentos felizes sem compartilhá-los com o mundo. Ou, obrigar nossa tristeza sem fazer alarde. Vez ou outra, é preciso deixar o silêncio falar e observar com mais atenção tudo à nossa volta. Vez ou outra, é preciso saber dizer não, não quero, não posso, não consigo, não mereço isso. E buscar aquilo que nos faz dizer sim e com toda certeza aquilo que há dentro de nós. Vez ou outra, a gente precisa interromper nossa caminhada para nos questionarmos. Se a direção que estamos seguindo é de fato aquela que vai nos levar para onde queremos chegar. Vez ou outra, a gente precisa se afastar de tudo para nos aproximarmos de nós mesmos. Vez ou outra, eu preciso me distrinciar diante do Sacrado e deixar Deus me curar. Vez ou outra, eu preciso descansar nos braços de Deus, porque só nos braços dele eu posso encontrar a paz. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Deus, Pai de bondade, todo amoroso e santo em todas as vossas obras, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em nome de Jesus, vosso único Filho e Senhor nosso, a quem deste os infinito poder, sobre tudo que há no céu e na terra e nos infernos. nós vos suplicamos que o Senhor possa se apegar em nossos corações e te pedimos, derrame a sua bênção e a sua graça e pedimos perdão de nossos pecados pela paz interior. Levrai-nos do desânimo e do desespero. Fortalecei-nos em meio aos sofrimentos e tentações das fugas da vida presente. Alegrai-nos na perseguição por conta do vosso nome. Tirai de nós toda confusão espiritual e psicológica. Afastai, para longe de nossa casa, da casa dos nossos parentes e vizinhos, toda inveja e falsidade. Preservai nossos lares de incêndio, arrombamentos, roubos, sequestros e maus olhados. Em vossa infinita bondade, permiti que o nosso anjo da guarda vigie durante a noite, para que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Não permitais a Deus que o maligno zumbi de nós vós podeis impedir toda a ação diabólica contra a nossa família, protegendo-nos dos seus dardos inflados. Que o Senhor possa estipar para longe de nós os medos, as heresias, as drogas, a bebedeira e todos os vícios, os desvios de sexualidade e comportamento, da loucura e do espírito de murmuração de blasfêmia. Livrai nosso Brasil dos flagelos da inflação, da corrupção, da fome e do desemprego, da violência e das injustiças sociais. Consequências terríveis dos nossos pecados. Em vossa infinita bondade e misericórdia, curai nossas enfermidades do corpo e da alma. Assim seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, e governe e me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e a sua frente para te guiar. Que desse a benção do Senhor Deus sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.